Começando então, aqui conhecendo o novo mapa do Captura Bandeira, Ayutaiwa, na Tailândia. Não sei como é que fala esse nome, meu Deus, que nome bizarro, não podiam ter colocado um nome mais bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos com a Tracer ou vamos com a Kree? Vamos com a Tracer. Deixa eu tirar a HUD do jogo. Então, a primeira impressão aqui, onde a gente nasce, parece ser um lugar meio antigo. A gente tem aqui uns elefantes, né, muito famoso na cultura da Tailândia. Temos aqui então, parece, sei lá, um altar, talvez. Então, uma área mais antiga aqui. Aí a gente sai e a gente já vê algumas coisas novas aqui, como por exemplo, esse drone aqui bizarro. Temos esse drone bizarro. A gente pode sair aqui pela frente ou também aqui pela lateral do mapa. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos sempre pela direita e depois a gente conhece o outro lado. Então, aqui no meio, a gente tem a bandeira do time azul. No caso, o time que a gente tá jogando, né, a gente nasceu desse lado. Então, a gente tem a bandeira do time azul. A gente pode perceber que o mapa tem várias entradas, como por exemplo, aqui por cima. Tem também pelos lados, tem por baixo. Tem packs de cura aqui. Então, o mapa é bem aberto, galera. Pode subir por esse lado, né, pode também vir ali por cima. Então, o mapa é bem aberto. Achei bem louco esse mapa, cara. Por enquanto, tá bem legal, cara. Superou minhas expectativas. Então, esse aqui é o lado do mapa que é mais antigo. O Jeff Kaplan, né, confirmou pra gente que a gente ia ter um mapa, um lado do mapa mais antigo e o outro lado mais moderno, cheio de luzes, iluminado. Então, vamos passar aqui por baixo. A gente consegue voltar aqui pra cima, né, pra parte da bandeira, tranquilo. Ali também a gente já foi. Aqui a gente pode flanquear, dá pra ver que tem vários lugares pra flanquear com a bandeira. Beleza. Aqui a gente tem um pack também e a gente vai começar a chegar na área do outro time. Vamos pro outro lado aqui. Mais uma parte, mais um high ground pra gente subir. Tranquilo. Então, aqui a gente chega na metade do mapa, que a gente tá no meio do mapa. Olha o visual, deixa eu ver o visual. Caramba, galera, olha só o visual que lindo. Meu Deus, olha essa floresta. Muito legal, cara. A Blizzard tem um trabalho incrível com os novos mapas, né. Tipo, eu fico abismado como eles conseguem fazer mapas incríveis. Então, vamos lá. Pro meio do mapa. A gente tem aqui, então, mais uma parte com um cenário muito lindo. Essa parte do meio aqui, tô sabendo que vai rolar bastante treta no mapa. Então, aqui a gente tem a parte mais iluminada e mais moderna. Na minha opinião, o que eu já consigo perceber é que os dois lados são iguais, obviamente. Porque eles tinham que ser iguais em geografia, né. Porque eles não iam colocar uma equipe em vantagem da outra. E esse lado aqui só dá pra perceber que é um pouco mais iluminado, né. Um pouco mais moderno. Coisas mais modernas. Ó, dá pra ver que tem uns sofazinhos. Um pouco... Na verdade, um pouco não, né. Bem mais moderno esse lado do mapa. Do que o outro lado, que é mais antigo. A minha primeira impressão de jogabilidade, cara. Eu acho que vai ser muito... Vai ser muito legal o caça-bandeira. Porque agora você só tem que passar em cima da bandeira pra pegar ela. E você vai ter vários lugares pra flanquear. E você vai depender bastante do time. Pra poder te defender na hora que você tá levando a bandeira. Porque tem muito lugar pra você ir. Por exemplo, dá pra entrar por aqui. Dá pra passar por cima. Dá pra passar por baixo. Caramba, dá pra fazer muita coisa nesse mapa, cara. Sensacional, galera. O que vocês acharam? Eu tô achando sensacional esse mapa. Muito lindo. Eles confirmaram, né. Que esse mapa vai ficar automático depois, né. Tipo, vai ficar permanente no jogo. Deixa eu mostrar aqui o outro lado do mapa de novo. Pra galera da live que não viu ainda. Esse aqui é o mapa mais antigo, né. O lado mais antigo no mapa. Dá pra perceber bastante a diferença lá. Por exemplo, essa parte aqui era toda cheia de ouro. E nessa parte aqui desse lado não tem ouro. Nossa, galera. Tipo, gostei mesmo do mapa. Eu gostei bastante. Tô bem feliz com o evento. Eu esperava menos desse evento. Porque, na minha opinião, é um dos piores. Então, fiquei bem feliz com o mapa. E também com as skins. Principalmente do McCree. E também da Pharah. E também da Widowmaker. A Mercy me decepcionou um pouco. Mas tá aí. Tchau.